O financiamento, de fato, é quem possibilita ter esse público que não é das classes, que não pertence às classes mais altas, investir em energia solar. E aí cai por terra esse argumento de que energia solar é coisa para rico. Isso é um argumento, eu acho, lotado de preconceito e também de uma época, talvez, em que a educação financeira fosse algo muito restrito a certo público que estavam os empresários, que estavam em contato com o banco, etc. Talvez venha disso, mas é algo ultrapassado. Então a gente vê que 99% dos municípios no país já possuem pelo menos uma instalação de energia solar. Eu acho que isso já é um argumento muito forte contra essa visão. Saiu recentemente no Canal Solar que 100% dos municípios no centro-oeste e no sudeste, eu não lembro se no sul também. Então, é claro que continua sendo algo muito caro. Caro na visão, seja que não vale a pena, que não seja um investimento atrativo. Pelo contrário, para mim é um dos melhores investimentos, é quase obrigatório ele ser feito hoje. Mas o valor de aquisição, o valor de investimento, o CAPEX desse projeto, ele é alto para grande parte da população, assim como é um carro. E carro, as pessoas compram moto também, financiado. Isso permite com que essas pessoas façam esse investimento e consigam ter esse bem. Energia solar é a mesma coisa. Então, o financiamento vai possibilitar isso, que essas pessoas invistam em energia solar e tenham o retorno desse investimento que é a economia de energia que eles esperam.